Galera, antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal e deixa o like Então, bora pro vídeo Falou Ah, só avisando que é vídeo de Tente Não Rir, tá? Beleza, então galera, tchau Danou se eu não tô vendo não, é? Ixi, mas tudo é pra abrir, é, mino? É pra eu ficar olhando como? Ah, pra jogar Joga um jojo Oxente, largo, largo Oxente, largo, largo Largo, filho de puta Largo Tá derramando, cara Menina, esse menino tem o que fazer não, esse viado Vem cá, puto Mãe, tô com medo Tá com medo de quê? Papai falou que o Homem do Saco vai me pegar Isso é mentira, mas não pode ir na rua não, tá? Tá, então o Homem do Saco não existe? Não, é uma metáfora O que é micaco? Micaco não, Thiago, metáfora É quando coisa não é Ih, mamãe sabia tudo isso Não morde a mãe, você tá grande já Tá com a barba fedida Você também Então vamos escovar o dente Vem com a mulher do Saco escovar o dente, Micaco Gerson! Responde! Para, Gerson! Larga ele! Por que que tu tá olhando pra minha mulher, rapaz? Guarda ele, Gerson! Ajuda, Cíntia! Quer apanhar? Gerson, para! Para, você tá inseguro Porque você que achou ele interessante Você quer ficar com ele!